Meu nome é Luciano, tenho 53 anos, sou aqui da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ótimo, perfeito, Luciano. Luciano, eu preciso saber se você está qualificado para essa entrevista a um analista master Tubarão. Quanto que você fatura hoje como analista master de licitações por mês? Sim, eu sou qualificado e hoje eu faturo com certeza mais de 10 mil reais por mês com a nossa própria empresa, que na realidade, quando eu fiz o curso, eu fiz para ser consultor. Mas aí a possibilidade de montar uma empresa junto com o meu filho, hoje eu deixei até, por enquanto, a assessoria um pouquinho mais para frente. Nós estamos trabalhando com a nossa própria empresa e já estamos vendendo as dispensas. E se Deus quiser, já esse mês de agosto e setembro, já vamos partir para os pregões. Ótimo, perfeito, excelente, excelente por esse resultado. Parabéns, Luciano. Então, Luciano, deixa eu só entender. Então, aí você entrou para ser consultor e seu filho, ele te chamou para você abrir uma empresa com ele? Foi isso? Meu filho, ele é oficial do Exército R2, ele cumpriu o tempo dele no quartel e saiu de lá. E sabe como é que é? Ele é jovem quando sai do tempo militar. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa, a gente abre uma MEI para você e a gente começa com essa MEI. Nós começamos com uma MEI, né? E daí dá MEI, mas se Deus quiser, esse MEI de agosto já vai desenquadrar. Agosto a setembro já vão desenquadrar, a condição de MEI, estamos indo para a ME. Entendeu? E, professora Flávia, uma coisa interessante que eu queria te falar. Antes de eu começar o curso da Viana, eu trabalhava em uma empresa de engenharia e ali, assim que entrou a pandemia, tudo ficou fechado, ninguém acessava obra, reforma, lugar nenhum. Eu chamei o rapaz, parceiro que trabalhava comigo, falei, cara, só tem uma saída, vamos partir para os compras governamentais. Eu nem tinha feito curso com você ainda, com vocês aí da Viana, mas já assistia as aulas, já procurava os vídeos na internet. E com isso, antes do curso, só com aquela noção, nós ganhamos dois RDCs para essa empresa. Em meio da pandemia, nós fechamos dois RDCs de 311 mil e um de 79 mil em plena pandemia. Olha só que bacana, só com o conteúdo ali gratuito você já conseguiu esse resultado? Com certeza, e aí foi a alavancagem para, falei, não, tem que fazer o curso, tem que fazer o curso. Aí, depois eu saí dessa empresa e falei, e agora, como é que eu vou pagar o curso? Conseguimos, paguei o curso, fiz o curso, estou extremamente satisfeito e hoje isso está mudando. Hoje eu trabalho de casa, professora, estou trabalhando de casa. Que bom, que flexibilidade, qualidade de vida, né, Luciano? Que bom, Luciano, excelente, excelente. Luciano, já que você falou um pouquinho da empresa do seu filho, então, assim, quando você iniciou ali, você começou do zero mesmo? Você não tinha experiência na área? Não, começamos do zero, assim, eu já tinha essa noção, né, antes de começar a empresa, eu já tenho empresa, né, de um outro segmento e tal, e nós paramos a empresa, a situação ficou apertada para a gente, e eu falei, olha só, não temos problema de recomeçar, eu estou com 50 anos, mas não tenho problema nenhum de recomeçar do zero. E hoje, a melhor forma de a gente começar a recomeçar do zero, nós temos uma vitrine inversa, enquanto os outros precisam divulgar para conseguir, nós temos as plataformas governamentais, onde nos dá acesso a várias oportunidades, e a gente vai partir para isso aí. Aí ele tocou, nós fechamos, hoje construímos, por que que nós priorizamos a MEI? Para a gente começar, criar uma autoridade, criar essa empresa, desenvolver, aperfeiçoar todo o processo, ela crescer, e aí sim, a gente começar a avançar com a assessoria. Por isso que eu segurei um pouquinho a questão da assessoria para outras empresas, porque temos amigos, eu tenho vários empresários, amigos meus, já nos procurando para dar o assessoria para eles. Eu falei, não, tudo tem seu tempo, deixa eu primeiro construir essa autoridade nessa empresa, ela se tornando uma referência, aí eu vou criar toda essa estrutura para isso dar o suporte a vocês. Olha, Luciano, e eu vou te falar mais, dependendo da quantidade de ganhos que você tem, você não vai nem ter tempo para consultoria. Ele vai comprar ali na sua empresa, viu? Assim, para você ter uma ideia, professora, o meu contador hoje, estava numa situação conversando comigo, eu falei, você está vendendo o que, Luciano? Eu falei, cara, eu não compro de governamentais, não estou trabalhando com loja física, não tenho comércio, não tenho estoque, eu não tenho funcionário, tudo que as vendas que eu faço, toda a logística nossa é feita e entregue perfeitamente, eu estou gerando atestados para a empresa, a empresa hoje já tem atestado que já me possibilitam participar dos pregões. E o que aconteceu com isso? O meu contador se interessou, hoje ele é um parceiro, e já fez o matrícula no curso da Viena, já é aluno da Viena também. Por quê? Nessa parceria com o contador, aí sim, nós vamos, eu e ele, nós vamos avançar na questão da assessoria para os clientes, cliente dele, que é de contabilidade, e outros clientes amigos nossos. Então, quer dizer, a coisa começou pequenininho com uma ideia para solucionar um problema nosso e familiar e está se expandindo. Nossa, eu estou enxergando até onde você vai chegar, Luciano, porque olha só o leque de possibilidades que você conseguiu, né? Já chegou, abriu aqui, já começou a vender, falou com o contador, vamos agora também fazer uma assessoria, trabalhar das duas frentes, então assim, para mudar o jogo, né? Chegou nos 10 mil, agora vamos para os 30, 40, 50, vamos embora, vamos para os próximos passos, né, Luciano? Ok, muito bom, parabéns aqui por esses resultados. E olha, Luciano, antes até, eu queria até te fazer uma pergunta, né? Batendo um papinho aqui. Você sabe, muita gente, uma das dúvidas mais comuns de quem vai começar na hora é afirmar que empresa nova não tem vez, né? Para trabalhar com discussões. Então, conta aqui para a gente, você falou para mim que você já está montando a sua pastinha de atestados, quer dizer, você já começou a participar de oportunidades que não pediam atestado, é isso? Perfeito. Nós começamos nas dispensas, porque a maioria das dispensas que eu participei não pediu atestado. Então, hoje, por exemplo, eu vendi para a Marinha, para o Exército, para a Finep, que é um órgão que não pediu atestados. Então, essas empresas, né? Eu falei, hoje, se eu vender um parafuso, eu peço um atestado. Então, quer dizer, esses atestados estão me dando a qualificação técnica para participar dos pregões, né? Porque eu sei que esse mês, a gente se enquadrando, alguns documentos, por isso que eu preciso, ah, o MEI não precisa do contador. Precisa, vai estar me ajudando muito para nos montar a documentação. Porque, no momento que nós desenquadrarmos e formos acessar as compras maiores, nós vamos precisar de uma documentação bem mais consistente. Então, já precisa manter esse processo organizacional, mesmo quando o MEI, entendeu? O pessoal acha que tem a organização, a gestão, começa quando você explode ou cresce. Não, aí que está. O segredo está a começar organizado enquanto é pequeno. Exatamente. E é o que eu sempre falo, né, Luciano? Assim, o analista de licitação, ele tem que se preocupar com a participação, com as estratégias que ele vai utilizar na licitação. E no caso do analista empresário, que é o seu caso, né, do seu filho, também com a logística de entrega. Então, o mínimo, né, você ter uma segurança, a abertura de qualquer empresa. Ah, tudo bem, o MEI, legalmente falando, qualquer um consegue entrar no site e abrir o seu próprio MEI, tá? Mas você precisa, é o próximo passo, porque para fazer balanço patrimonial precisa do contador, para aumentar o faturamento, então desenquadrei do MEI, fui para o MEI, daqui a pouco você está indo para o EPP, daqui a pouco você está indo para uma empresa de médio, grande porte, e você tem que estar ali com a estrutura de quem vai fazer essa portabilidade para você, vai mudar a sua estrutura, vai fazer os balanços na hora que necessitar fazer. Então, está no caminho certíssimo, porque não é a consulta com o contador que a gente vai economizar, né? Pelo contrário, é um investimento que a gente faz uma vez para te ajudar a abrir empresa e na medida da necessidade, a partir que você precisa ali estar com uma MEI, EPP, e tem a sua contabilidade, mas você tem a estrutura, tem o balanço, tem tudo o que você necessita, né, Luciano? É excelente essa sua visão, foi muito importante que você fez isso. Parabéns. Uma coisa importante que eu queria, assim, acrescentar, professora, a questão do conhecimento, o curso é fundamental, por quê? Porque a gente tem, a gente cria, tinha umas crenças assim limitantes, que falam, poxa, isso aí é coisa para advogado, é coisa para contador, para quem tem curso superior, eu falei, eu não tenho curso superior, eu não concluí meu curso superior, né? E aí mais o conhecimento, assim, técnico, a informação, o material de estudo, porque, como eu falei com a senhora ainda agora, na empresa que eu estava trabalhando, nós ganhamos duas, dois RDCs, duas licitações, só que houve uma situação, né, que eu, poxa, aquilo veio na nossa mão, eu ganhei um RDC também, num órgão em Vitória, que era uma obra, um acréscimo de obra, de um milhão e seiscentos mil reais, aí a falta de experiência, nossa, na época, por exemplo, como não tinha feito o curso ainda, o que que aconteceu? Nós ganhamos no preço, e eu perdi, fui desabilitado na qualificação técnica, porque nós não tínhamos um atestado de capacitação técnica, de estaqueamento, que é uma parte de construtiva da obra, do processo construtivo, que por não termos esse atestado, quer dizer, você tem duas horas para anexar essa documentação, e um milhão e seiscentos, vem na nossa mão, e saiu pela outra, perdemos ali, com desabilitados. Exatamente, eu falo que é um... A falta de experiência, tá vendo? A falta de conhecimento, a falta de conhecimento, ela faz você perder muitas oportunidades, eu falo que é assim, você perde o dinheiro que você ainda não tem, você deixa de ganhar o dinheiro que você não tem, e aí foi quanto? Um milhão e seiscentos? Um milhão e seiscentos, o segundo colocado, era uma empresa de Manaus, ganhou com um milhão e setecentos e pouco. Quer dizer, um milhão e seiscentos que saiu voando, né? Você viu voando. Foi uma festa e outra charadeira depois. Mas excelente que você teve essa sensibilidade, né? Porque muita gente não tem, muita gente continua, Luciano, trabalhando sem conhecimento, e aí passam-se dois anos, três anos, quatro, cinco, dez anos, e olha quantas chances, né? Então que bom que você teve essa sensibilidade, você foi buscar o conhecimento a tempo, para que você não perca dessas oportunidades, por conta de detalhes, né? Do que o conhecimento vai te trazer a partir de agora. E, Elia, só uma pergunta até antes de a gente começar, né? Você disse que você não tem o curso superior, o que você trabalhava antes, de começar agora com as licitações, o que você fazia antes? Professor, na realidade, eu comecei desde novo, eu sempre trabalhei de carteira assinada durante quatro anos da minha vida, então aqui no Rio de Janeiro, gira em torno da área naval, então eu sempre trabalhei na área naval, montei uma empresa de serviços navais, né? E, infelizmente, a minha empresa parou, eu cheguei a ter 40 funcionários, né? E, de repente, eu vi tudo indo embora, foi tudo embora, perdi tudo, a minha empresa parada, né? E aí fui trabalhar nessa empresa de engenharia, que eu falei contigo, com esse amigo lá, que é um parceiro também, e fui dar um suporte aí na área comercial, na área de contratos, na área de venda, prospectando venda, fechando contratos, visitando, fechando obras em condomínios, manutenções, tal, reformas, e pegamos obras aqui no Rio, graças a Deus, só que a pandemia também veio naquela época, parou muita coisa, e também é o seguinte, quando eu comecei a ver a possibilidade de operacionalizar o sistema de compras do governo, mas para mim mesmo, não que foi errado, foi uma experiência, foi bom, me deu, abriu de novo assim, deu o start de, poxa, eu estou perdendo tempo, deixando de ganhar dinheiro, eu falo hoje, eu não abro uma loja, hoje eu não abro uma loja física, não abro nada, eu falo, eu, praticamente, nada contra quem faça isso, mas hoje eu consigo trabalhar na minha própria casa, vender para onde, olha que eu só estou hoje atacando, vendendo no Rio de Janeiro, mas esse mês agora, já estou começando, São Paulo, Minas e Vitória, tem que dizer, nesse eixo aqui, entre Rio, São Paulo, Minas e Vitória, eu já estou prospectando, dispensa, eu estou hoje mesmo participando aqui de uma, que ontem eu fui convocado, anexei os documentos, uma dispensa, aqui para o Instituto de São Paulo, acho que é de energia nuclear, eu sei que é 32 mil reais só de material elétrico, e daí fui convocado, anexei a documentação, estou aguardando. Que bom, excelente, perfeito, é comodidade de trabalho em casa, não tem limite, mas ótimo, que excelente que você, muitas vezes, a pessoa, ah, eu vou entrar como consultor, mas você já, inclusive, você já era empreendedor, já é o seu espírito, porque tem gente que não gosta de empreender, mas já estava no seu sangue, né, Luciano, então, tem que aproveitar o que você gosta de fazer, e unir aí o útil ao agradável, a possibilidade de vender diretamente para o governo, e aproveitando, Luciano, depois, depois que você iniciou o método, você sabe me dizer, quanto você ganhou em licitações, que você participou, ou dispensas, né? É, logo assim que nós abrimos, o curso, eu comecei a fazer o curso, na realidade, em junho de 2022, eu comecei, né, em junho de 2022, eu fiz o curso, né, comecei, quando chegou em outubro, para novembro, nós já ganhamos as nossas duas primeiras dispensas em 2022, uma para a marinha, né, e a outra para o batalhão do exército, nós ganhamos duas dispensas já, esse ano, já mais, eu sei que nesse período, né, entre essas dispensas, né, já está em torno aí de quase 70 mil reais aí, nesse período de vendas feitas, só de dispensas, por quê? Eu preferi concentrar nas pequenas dispensas, a gente nem desenquadra agora, basicamente para construir documentações, entendeu, professor? É usar testados, montar toda a documentação, por quê? Eu fiz um plano de ação com o meu filho aqui, de curto, médio e longo prazo, o de curto prazo, nós já fizemos o objetivo, que eram os primeiros 10 mil reais, né, o de médio prazo, os 30 mil reais, e agora, a gente já está partindo, porque estou a longo prazo, o que que já é? Que já acessar os pregões, que às vezes em um item só, a gente fatura aí, 50, 30, 80, e aí já vai, não tem limite. Perfeito, perfeito, e então quer dizer, foram mais ou menos 3, 4 meses para você? 3 a 4 meses, no máximo. Perfeito, e para você alcançar os 10 mil por mês, quanto tempo foi depois que você começou o método? Foi, deixa eu ver, foi outubro, foi agora em fevereiro para março, então são 6 meses depois. Ótimo. Poderia ter sido antes, porque na realidade, eu só conto ali, porque a questão de quê? De ficar por CMEI, a limitação, acesso, crédito, essas coisas, para você ter ideia, hoje eu compro vendo, eu compro a minha mercadoria, fui buscar fornecedores, parceiros, hoje eu compro com alguns parceiros, fornecedores, direto de fábrica, eu compro com lâmpadas, material de LED, eu não compro mais de um distribuidor, eu compro direto da fábrica, então hoje eu consigo ter um poder de negociação, entendeu? Então, eu precisava primeiro construir isso, porque eu falo, e a maioria delas, professor, eu não ganhei em primeiro lugar, eu só me posicionei, posso dizer de certeza que quase que metade delas, eu fiquei em terceiro e quarto lugar, entendeu? Não joguei o preço, eu me mantenho posicionado, porque o segredo é orçar bem, cotar bem, não ter falha na documentação, o meu procuro, não errar no meu orçamento, na minha proposta, então, quer dizer, na especificação técnica do material, eu comecei participando de um monte de coisa, aí comecei a fazer um funilzinho, comecei a atingir mais os materiais mais técnicos, com mais especificação técnica, que as pessoas têm dificuldade, então hoje eu busco o material mais difícil, que a pessoa tem dificuldade, eu procuro esses, entendeu? Bom, excelente, e você não tem estoque, né? Não tenho estoque, perfeito, eu trabalho direto com os parceiros, eu tenho meus parceiros hoje, para você ter uma ideia, um exemplo, a FINEP, que é um órgão aqui no, está aqui no Rio de Janeiro também, eu vendi 150 lâmpadas para eles, entreguei semana passada lá, eu comprei a empresa de Santa Catarina, me entregou aqui em São Gonçalo, eu mesmo fui lá, eu botei no meu carro, fui lá e entreguei, lá na FINEP, então quer dizer, estoque não tenho, entendeu? Então não tenho a dificuldade de manter essa luz, pelo menos por enquanto, não vai que um dia saiba, preciso ter um galpão para ter estoque, entregar, distribuir, né? Então quem sabe? Perfeito, excelente, mas está no caminho, está perfeito, Luciano, as estratégias, e olha, o que eu acho bem interessante, né? Você trouxe aqui, estava lá em terceiro, quarto lugar, e nós estamos falando de dispensas eletrônicas, então já pensou, né? Dispensas eletrônicas, não precisou brigar, não é a briga do preço, né? Não, não. Não é a briga do preço, é realmente o posicionamento, porque é o que você falou, né? A grande maioria acaba cometendo erro ali, se não é na documentação, é na especificação do objeto, se não é na especificação do objeto, é documentação, então, é trazer o seu preço, um preço bom para você, que você tem ali, é lucro, né? dentro do razoável, ninguém está falando aqui em chutar o balde, jogar preços lá em cima, não, dentro do razoável, mas que seja algo bom para vocês, né? Que vocês tenham o lucro que vocês estão tendo, então está excelente, está no caminho certíssimo, está certinho, viu, Luciano? Parabéns aqui até aqui. E, Luciano, como é que você se sente hoje com os resultados que você alcançou, aí, como analista master de licitação? professor, professor, hoje, com certeza, os resultados são, assim, excelentes, porque, primeiro, que me dá uma condição de trabalhar hoje, por exemplo, aqui no São Gonçalves, nós estamos em Niterói, Rio de Janeiro, né? Há um tempo atrás, que a gente trabalhou com as obras, projetos, a gente saia daqui para um projeto, uma obra na barra, é trânsito, a ponte engarrafada, aquele estresse todo, o túnel engarrafado, o Rio de Janeiro, São Paulo, eu sei que também é, mas o Rio de Janeiro é uma loucura, então, quer dizer, a gente vive mais no trânsito, do que produzindo, gerando receita, então, essa operacionalidade do dia a dia, te tira uma produtividade, quando você trabalha, 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 no final, você vai ver qual o resultado, aí, hoje, o que? Eu corro menos, como eu falei, eu trabalho hoje na minha própria casa, eu faço meus horários, me programo nos horários das licitações aqui, continuo estudando, volto no curso lá, pego minhas apostilas, eu continuo me atualizando, porque a gente se precisa, eu tinha onde fica o meu medo, antigamente, o pavor, eram os termos jurídicos, os termos técnicos, que ficavam, caramba, como é que eu vou entender esses termos jurídicos, né, e na realidade, a senhora, numa aula, falou, cara, você não precisa ser advogado, você precisa conhecer as peças jurídicas, né, você precisa conhecer o básico do direito administrativo, e é o que, aí começa a construir isso, vai estudando e vai se tornando normal no seu dia a dia, entendeu? Então, hoje, eu já tenho mais segurança, já me proporciona isso, me dar essa flexibilidade de trabalhar da minha própria casa, então, assim, hoje, eu não trabalho, professora, com a nossa margem, hoje, estabeleci uma margem de 30%, hoje, qualquer, por isso que eu me posiciono, eu não brigo pelo preço, eu me posiciono ali para trabalhar na nossa margem de 30%, e tem situações que já nos deu muito mais de 30%, de lucro, né? De lucro, de lucro, entendeu? com todas as despesas, com o material de precificação, a gente consegue precificar bem, ter uma margem boa, com a logística boa, então, graças a Deus, isso tem me ajudado bastante, entendeu? Isso também é muito importante, viu, Luciano, porque quem está jogando o jogo do preço, quem está jogando o jogo do preço por aí, obviamente, por falta de conhecimento, são as primeiras pessoas a falar que venda de produto não se consegue lucro, olha aí, olha a prova, que você está trabalhando com produtos e está com uma margem de 30%, que é excepcional, é uma margem excepcional, realmente excepcional, excelente, excelente, dizem que só em serviços, e eu falo, não é verdade, dizem que só em serviços você consegue, não é, então está a prova aí mesmo, porque quando a gente fala em serviços, a logística do serviço, ela também demanda mais tempo, do que a logística de entrega de um produto, então, tudo isso, traz para a gente a ideia que, na verdade, para você ter lucro, é exatamente o que você está fazendo, é esse conhecimento que você tem, independentemente do segmento, se amanhã você quer expor para serviço, também é ótimo, mas, olha aí como venda de produto também, você consegue ter uma boa margem, seguir ali os seus objetivos, o plano de ação que você fez aí com o seu filho aí na sua empresa, e excepcional, muito bom, muito bom, Luciano, então, agora, você já me falou, que você tem aí uma visão do futuro, que você também vai entrar com consultoria como um plano B, um leque aí, um projeto de expansão aí do seu trabalho, eu achei bem bacana o que você falou um pouquinho antes, você falou assim, olha Flávio, eu tinha aqui uma empresa naval, aí cheguei a ter 40 funcionários, fomos para uma situação ruim, demitir todo mundo, aí eu consegui um emprego, depois de ter por 4 anos, 4 anos CLT, você trabalhou, né? você saiu dessa empresa, foi essa sua trajetória, eu saí para começar do zero com a licitação, eu não tive medo de arriscar e começar, olha que eu estou com 53, mas eu me sinto um garoto ainda para trabalhar bastante, então eu abri mão dessa condição até, de um salário fixo, para poder potencializar isso, me dar essa condição de me dedicar exclusivamente às licitações, entendeu? Ah, então perfeito, que eu ia perguntar agora a sua jornada, então foi decisão sua, não foi que você foi, você foi decisão sua, você chegou um momento, saiu da empresa, e o demissão para trabalhar com licitações? Para trabalhar com as mil licitações, porque lembra, eu falei, essas duas licitações que nós ganhamos lá, foi nessa própria empresa mesmo, essa de 311 mil, foi uma obra no peso, e tudo obra em civil, e obra em civil que é o negócio, você começa, trabalha, faz toda uma logística, para medir, para receber, na realidade você começa um projeto maior, para receber quase, mais de 60 dias para frente, então tem toda uma, e mesmo assim, conseguimos, a empresa atingiu o objetivo dela lá, eu fiquei até, cumpriu esse contrato lá, que nós demos, deu suporte ao acompanhamento, quando terminou, eu pedi para me desligar, para me poder cuidar, porque senão, eu não ia conseguir montar essa empresa, eu não ia conseguir dar esse suporte, porque a ideia hoje, é trabalhar praticamente com a nossa família, a minha filha hoje, ela é formada em logística, formou em logística agora, há pouco tempo, ela é formada em logística, já trabalhava no empresa, saiu da empresa, e está trabalhando por conta própria, então o que acontece, a nossa ideia, eu aqui na parte das licitações, o Felipe, que é o meu filho, que trabalha fazendo cotação, que sabe cotar, sabe ver material, e a Luciana, possivelmente, vai estar vindo a partir do mês que vem, trabalhar conosco, na questão de cuidar, toda essa parte de logística, porque ele também tira um pouco do peso, aqui da minha, dividiu um pouco a carga, com certeza, então é você e mais dois filhos, mais dois filhos, a minha filha aqui é a Luciana, e o Felipe, você tem dois filhos, são os dois filhos que você tem, tem dois filhos, e aí vai trabalhar com os filhos, quem imagina, né Luciana, você fala, olha só como o mundo dá a volta, você tem a oportunidade de hoje, de conseguir trabalhar com seus filhos, que é a melhor coisa do mundo, eu trabalho com a minha família, então eu sei como é que é, trabalho com meus pais, com meus irmãos, então eu sei, eu sei o valor que a gente dá, para poder trabalhar ali, com quem a gente gosta, então que bom, muito feliz com esse resultado, Luciano, você teve alguma coisa que te impedia de você entrar para o método, de você comprar o curso, o que você fez para superar essa situação? Professor, eu vou te falar uma coisa, antes de eu começar o curso, como eu falei, lá em 2020, o meu sonho era fazer o curso da Viana, mas tipo assim, eu achava, caramba, como é que, porque aquele negócio, a gente com um filho, né, com despesas, eu falei, eu não conseguia colocar isso no meu orçamento, eu achava uma dificuldade, e não sei o que, aí você vai protelando, você vai postergando, vai deixando, quando eu comecei a participar, a partir da experiência daquela, daquela licitação, daquele RDC, que nós perdemos de um milhão e pouco, aquilo despertou, eu falei, poxa, o que é um valor, de um investimento em conhecimento, né, porque eu falo, uma empresa, um negócio, um carro, você pode perder e conquistar de novo, mas o conhecimento, ninguém te tira, ninguém te rouba, então você gera uma autoridade, naquilo que você conhece, e por conhecer e dominar essa área, você pode ser produtivo, e ganhar dinheiro com aquilo ali, com o conhecimento, como eu falei, muitas pessoas optam pela assessoria, eu conheço pessoas que, só trabalham com assessoria, não tem empresa, eu optei, porque eu gosto de venda, eu gosto de trabalhar, de comprar, de acessar fornecedor, eu tenho, eu gosto disso, né, mas tem pessoas que, ah, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu tenho que ter dinheiro para começar uma empresa, falei, eu comecei sem um real, eu só abri a MEI, entendeu, e as pessoas, se não quiser a MEI, pode ter ou fazer o curso, e trabalhar com assessoria, você imagina se você, com 10 clientes, com uma renda recorrente, de mil reais por mês, são 10 mil reais por mês, quanto, onde você consegue no mercado de trabalho, um salário de 10 mil reais por mês, assim, de imediato, não consegue, entendeu. Que bom, que bom, Luciano, que você teve essa, essa, essa sensibilidade, né, e conseguiu já iniciar, já ter os seus ganhos, e eu sou bem curiosa, viu, Luciano, se você não se importar, eu sou bem curiosa, como é que você fez, no momento que você estava ali, com dificuldade financeira, como é que você fez, para conseguir o investimento do curso, e realmente entrar? Sim, sabe o que eu fiz? Usei o cartão de crédito, da minha esposa, né, nós parcelamos, fui no cartão de crédito, e falou, professora, nem vimos, já estava pago, já estava tudo ok, e foi o melhor investimento que nós fizemos, entendeu, a gente, porque ele fica controlando, às vezes, ah, se eu comprometer aqui, o limite do cartão, não sei o que, nada disso, quando tivemos a ciência, não, vamos fazer, o momento é agora, eu já tinha, já estava abrindo mão de sair da empresa lá, eu falei, não, não, precisamos, eu preciso, não é, não ter, só, eu preciso de mais experiência, mais conhecimento, para poder realmente, acessar, e não acontecer o que aconteceu anteriormente, por falta de conhecimento, em alguns, por exemplo, você vê nos pregões, nós temos a possibilidade, de analisar as documentações ali, e às vezes, se não ganhar no preço, e desabilitar de forma correta, né, uma com a peça jurídica ali, um concorrente seu, que está te ganhando de você, e mais, tem alguma fase de documentação, e isso não tinha essa experiência, experiência, então, hoje, por termos essa experiência, nos dá mais segurança, até para você, apresentar uma peça, um documento, com mais segurança, com mais consistência, então, te dá um poder de, de acessar, né, esses valores, esses pregões, com mais segurança, e sem aquele medo, sem aquele temor que tínhamos antes, entendeu? Porque no pregão, a gente tem essa possibilidade ali, já de ler o edital, verificar ali, se tem alguma falha do edital, ou de um concorrente, quer dizer, porque, essa semana, eu separei os pregões, que nós já vamos participar, eu tenho aqui, cinco pregões já separados, nós estamos analisando, estamos montando a documentação, para já participar, porque agora, eu tendo os atestados, eu já vou para ele, com um pouco mais de consistência, mas nós ainda somos uma neita, nem os valores, eu vou estar controlando ali, então, eu consigo hoje, criar esse, esse mecanismo ali, então, eu prefiro esperar um pouquinho, porque agora sim, agora acessando o primeiro pregão, a gente vai conseguir trabalhar, agora, aquela situação que eu te falei lá atrás, do RDC, aquela de 311 mil, que eu falei com a senhora, e nós chegamos a ser, um concorrente entrou com recurso, e nós apresentamos, olha que eu nem tinha experiência, e nós montamos a pedida de uma defesa, o pregão aceitou, acolheu, porque ele acelera que o nosso atestado, era fraco na época, mas o pregão acolheu, e manteve a nossa empresa, como ganhadora do certame, na época, entendeu? Então, quer dizer, só que agora, ele tem um pouco mais de experiência, a gente conhece os documentos, as peças, e a gente sabe como trabalhar melhor, e mais seguro, em relação a isso, entendeu? Excelente, perfeito, perfeito, Luciano. Se você pudesse, o que você diria, para uma pessoa, que ainda não conhece, o método Viana? Cara, eu falei, olha, eu vou dizer o seguinte, que, eu sei que, a primeira dificuldade, a pessoa já acha, financeiramente, é difícil pagar um, tudo é caro, não existe nada caro, existe uma disponibilidade, uma disposição tua, em querer crescer, porque o conhecimento, não tem preço, se você pensa em chegar em algum lugar, você tem que investir, de alguma forma, ninguém chega em lugar nenhum, de graça, para me acessar, eu moro em São Liguita Herói, para me acessar o Rio de Janeiro, eu preciso pagar o pedaço, eu não passo assim, tudo tem um custo, mas é um investimento, então eu olho, é o melhor investimento que eu fiz, inclusive na época, conversando com o pregoeiro, eu falei, cara, você está fazendo o curso, eu falei, você está fazendo o curso com quem? Eu falei, estou fazendo o curso da Viana, ele falou, poxa, parabéns, excelente, o pregoeiro elogiou, falando comigo, poxa, que bacana, faça assim, você não vai se arrepender, eu não sei se eu já tinha feito o curso com vocês, mas ele deu muitas referências, só fortalecer, então eu falo, vale a pena, é um investimento que nós fazemos, porque vale para a nossa vida toda, então, se você que está começando, quem está começando agora, eu te falei, eu falei com o contador, o meu contador, que é contador, só trabalha com a contabilidade, nessa conversa que nós tivemos ali, ele foi, falei, cara, eu acho que eu vou fazer, falei, cara, faz, mas quanto é? Não, passei o link para ele, ele entrou em contato, com a equipe de vocês, comecei, já fez a matrícula, já está estudando também, e hoje já vai se tornar esse parceiro meu, nas assessorias, falei, não tenha pressa, vai fazendo o curso, depois nós vamos montando a nossa infraestrutura, para começar com a assessoria, para poder a gente ter esse suporte, não adianta a gente pegar os clientes, não dar o suporte necessário para eles, precisamos dessa coisa, criar essa infraestrutura, e vamos trazer, porque as empresas estão ali, estão no nosso, só precisa a gente fechar e começar, então, eu acho hoje, sempre indico, oriento as pessoas que façam, a desculpa de não ter o dinheiro, cara, eu também não tinha, hoje eu vendo, o meu fornecedor me dá 60 dias para eu pagar, professor, eu vendo para o órgão, recebo a nota de empenho, quando o empenho chega, eu já pago com o fornecedor, com o próprio recurso do órgão, se eu vendo, se eu compro no cartão de crédito, com 30, 40 dias, meu órgão me paga com 30 dias, às vezes até menos, então, quando o órgão me pagou, nem venceu, nem o fornecedor ainda, então, quer dizer, a desculpa de não ter o dinheiro para vender, para comprar o material, ou para fazer o curso, é uma desculpa que, infelizmente, é uma cultura do brasileiro, tudo cria dificuldade. Olha, Luciano, depois eu vou te chamar, mais para frente, quando abrir um tempinho na agenda, para a gente fazer uma live no Instagram, só para matar as crenças limitantes, que você, ó, aqui você já matou um monte, porque, às vezes eu falo, e as pessoas não acreditam, né, então, está aí o Luciano também, tubarão, é, corrompando aí, com todas as, a, a experiência que ele teve ali, né, que é, empresa nova não tem lugar, provou que empresa nova tem lugar, a empresa sem atestado não tem lugar, provou que ele foi lá, foi construindo, participando das dispensas, que não pediam atestados, construindo os atestados dele, já indo de um MEI, para uma ME, comprovou que com produtos, é possível ter lucro, que é possível você vender, mesmo sem ter estoque, desde que você usa, uma estratégia boa, inclusive a negociação, com o fornecedor, me dá 60 dias para pagar, o órgão me paga, e eu pago o fornecedor, tá, tá perfeito, Luciano, eu tenho até medo de onde você vai chegar, viu, daqui a pouco, eu tenho até medo, de onde que você vai estar, onde você vai ter, a explosão aí, que você vai estar, porque com certeza, né, o, a, todo esse planejamento que você tem feito, meu Deus do céu, você, você vai decolar, assim, não tenho dúvida nenhuma, que isso daqui, é só o começo, e eu espero que você esteja preparado, para os resultados, que você vai alcançar, porque, sem dúvida nenhuma, você vai alcançar resultados, cada vez maiores, com, com, com toda a sua sensibilidade, todo, o, o seu comprometimento, né, o seu comprometimento em, em seguir, fazer o que tem que ser feito, o seu, o seu empenho, né, sua boa vontade, em resolver aí as situações, então, só tenho que te parabenizar, por esses resultados incríveis, mas, ó, eu sei, eu não vou nem dar muitos parabéns, porque eu sei que aqui é só o começo, que você vai voltar, muito mais para a gente, viu Luciana? Professora, sabe uma das coisas, que a gente se depara, com muitas perguntas, uma pergunta que é recorrente, entre empresários, pessoas que estão começando, que estão vendo a gente trabalhar, com licitações, falam assim, cara, mas o governo não paga, o governo tem dificuldade de pagar, eu falei, meu amigo, eu já levei caote de empresa particular, já levei caote de construtora, governo, ele não pode deixar de te pagar, ele pode até, aconteceu um atraso, mas o órgão público, ele não pode pagar, porque existe penalidade, existe uma situação, tem que nos dar a condição de cobrar, de forma correta, então não existe a possibilidade, de o governo te dar um calote, não tem a ver com o governo, A ou B, pode entrar o presidente, sair o presidente, não tem nada a ver com isso, porque órgãos governamentais, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, eles têm uma lei, eles têm que cumprir a lei, e a lei está do nosso lado, para poder a gente nos proteger, e também resguardar eles também, então quer dizer, não existe a possibilidade, ah, não vão pagar, vou tomar um calote, então essas perguntas acontecem muito, no bate-papo, no dia-a-dia, e com isso a gente tem podido até ajudar, tem algumas pessoas, que são microempreendedores hoje, que estão aqui, que é da nossa cidade, amigos meus mesmo, que eu estava na situação difícil, já tem dois, que eu já cadastrei, tirei o SICAF deles, já dei uma alinhazinha, para eles começarem, e assim, estou dando um suporte, não é nenhuma consultoria, estou dando um suporte para eles, para tirar eles, desse marasmo, de olhar, não ver a perspectiva, e o mercado, um oceano de oportunidades, que as pessoas, estão focadas tanto no problema, que não conseguem enxergar essa oportunidade, entendeu, professor? Exatamente, exatamente, aí são duas coisas que eu vejo, Luciano, é até, é difícil falar isso, muita gente fica brava comigo, quando eu falo, mas, o primeiro ponto, né, é a chance de você educar, então, você com o conhecimento que você tem, agora como analista master de licitações Tubarão, olha só que, que bacana, que excelente a chance de você poder educar essas pessoas, porque, são crenças limitantes, que são repetidas várias vezes, e outro dia eu falei, outro dia, eu fui até xingada, Luciano, outro dia na internet, porque, eu falei, ó, não é o governo que não paga, é você que não sabe trabalhar, porque quando a pessoa vem com essa aqui, o governo não pagou, foi coisa, não soube trabalhar, não soube, ou trabalhou sem nota de empenho, ou foi lá e trabalhou, sem técnica de, de cobrança, atrasou um dia, a pessoa vai com uma técnica lá ligando, que não funciona, então, não tenho conhecimento, é claro que a coisa vem errada, eu nunca vi, fazer a coisa certa, e não receber, até é interessante o que você falou, Luciano, até fazendo um parênteses, olha, eu também trabalho desde 1999, também com a empresa, também fornecendo para o governo, eu já tomei calote, Luciano, até de ex-namorado, que pegou dinheiro emprestado, até hoje não me devolveu, mas do governo, do governo eu nunca tomei, o tipo a calote do familiar, do amigo, o amigo dos amigos, que eu quero ver mais um calote na gente, exatamente, ele ainda perde o amigo, o governo, o governo está em dia, verdade, Luciano, tem alguma coisa que eu não perguntei, e você gostaria de falar? Não, a senhora acabou citando isso agora, a questão de, por exemplo, não existe essa situação de, ah, perdi, porque houve falha, lembra que eu falei no início, a falha naquele contrato de 1 milhão e 600 que eu perdi, foi de quem? Foi minha, ou foi do órgão governamental? Poxa, o pregoeiro, eu vi que ele estava assim, cara, me deu a oportunidade, cara, corre atrás, vê esse documento, eu falei, eu não tive como a empresa era nova, e esse atestado, a gente não tinha, por ser um serviço de engenharia, a gente não tinha como, você não pode criar um documento, inventar um documento, você tem que ter realmente um documento, que formalize aquela ali, e nós não tínhamos, então, o que que acontece? Se nós tivéssemos, eu tivesse essa experiência, avaliar, se tivéssemos lido na intra, porque o edital, eu sempre falo, gente, o segredo é leis milçar o edital, porque a gente tem preguiça a ver de ler, então, acho que tudo é genérico, existe, claro, um procedimento, padrão, modelo, mas tem as suas ali, peculiaridades, que nós precisamos entender, porque tem situação que se você não tem o documento, não entra, você vai perder tempo, vai atrapalhar o certame, às vezes ali, e às vezes, só perder o tempo, então, hoje, a gente, assim, como, a gente procura ser, tipo, o sniper, o sniper não tira, ele não desperdiça a bala, é um tiro só, e um tiro preciso, então, temos que ser assim, a gente precisa remir esse tempo, entendeu? Perfeito, mesmo, porque o tempo também, ele é dinheiro, você perder tempo, participar, e montar as coisas, de jeito errado, montar o jeito errado ali, bom, já são meses que você perdeu ali naquela oportunidade, né, e de semanas, às vezes, naquela oportunidade, sem ter o resultado, e o tempo vale tanto quanto, né, quanto o que você vai ganhar no final, mas, olha, Luciano, eu tô muito, eu queria te parabenizar muito pelos resultados que você alcançou, sabendo que isso aqui é só o começo, tá, que logo, logo esses resultados, eles vão triplicar, quadriplicar, sem sombra de dúvida, algumas já estão, você já vai aí começar a pôr o pé nas licitações, e nas licitações, é, o tiro é mais rápido, o foguete, ele é muito mais rápido do que nas dispensas, e já vai desenquadrar do seu meio, para o Maimê, daqui a pouco vai para a IPP, daqui a pouco tá com uma média grande empreendedora, com certeza, parabéns por esses resultados incríveis, parabéns por ter se tornado analista máster de licitação, parabéns pelo seu comprometimento, porque sem o comprometimento nada acontece, então parabéns por todos esses resultados, Luciana. Obrigado, professor, e assim, eu estabeleci uma meta aqui, assim, parece coisa de maluca, eu estabeleci uma meta aqui, falei com o meu filho, nós temos uma meta, né, nós estamos em agosto, nós temos até dezembro, né, para a gente fazer um milhão, vocês têm disposição, a polícia acreditam nisso? Então, eu tô batalhando, professora, para chegar a um milhão, antes do, no final desse ano, não quero virar 2023 para 2024, quer dizer, pode acontecer, mas a minha meta é um milhão de água, você é meio ainda, não tem problema, mês que vem eu não sou mais meio, a partir do mês que vem, aí o jogo já vai ser outro, então a meta é de um milhão de reais, e depois eu vou mandar para a senhora, se eu atingir a meta, eu vou mandar aí no grupo para ir, e vou mostrar lá os valores de empenho, os valores que estão fechados, e nós vamos chegar lá, a meta é um milhão, é um desafio, não é mais? Não tenho dúvida nenhuma, porque a partir que você estabelece a meta, aí você vai, vai em frente com ela, tudo que você está fazendo, não tenho dúvida nenhuma, que antes de dezembro, antes do Natal, eu estou recebendo essa mensagem de sua. Com certeza. Agora em compromisso público aqui comigo, você é um compromisso público agora. Está registrado. Isso, está registrado agora, vou aguardar essa mensagem. Beleza. Luciano, muito obrigada, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns aqui pelos seus resultados, e eu vou continuar acompanhando, me conta, quero comemorar aí as conquistas daqui para frente, sem dúvida nenhuma com você. Tá bom. Professor, eu agradeço a senhora, assim, a tua equipe aí, o seu pai, as aulas que ele estava ministrando, o teu irmão, toda a tua equipe, vocês estão de parabéns, né? A gente fala assim, hoje, falar sobre excelência, é muito difícil você falar, indicar, e hoje, assim, eu não tenho dificuldade em nenhum me indicar, e eu não tenho, mas você vai direcionar pessoas para ser concorrente seu? Falei, cara, nós estamos num oceano muito grande, de muitas oportunidades, que dá para todo mundo trabalhar e ganhar dinheiro como consultor, ou como venda, ou até mesmo com CLT, uma pessoa formada como analista, mas o curso agora, tem essa extensão, né? Eu perdi essa extensão, eu vou buscar, de repente, ela aí. Então, quer dizer, a gente hoje tem essa oportunidade, que vocês estão vendo, estão proporcionando, de mudar a vida de muitas pessoas, muitas famílias, assim, e trazer para uma realidade, que a dificuldade do Brasil em empreender é muito grande, entendeu? Então, a nossa missão hoje é mudar, ajudar a mudar essa mentalidade, inserir pessoas, né? Dentro desse mercado, que eu acho que pode mudar a vida delas, entendeu? Bom, que bom. Exatamente, Luciano, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo, é mais de 90% das empresas que não participam, então, o mercado, é o Brasil inteiro, comprando todo dia, são milhares, né? De órgãos, precisam da importação, então, não tem essa de não querer abrir o espaço, então, parabéns também pela sua conduta, tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas ainda, e logo, logo, esse troféu aqui, ó, está chegando na sua casa, tá bom, Luciano? Tá bom, parabéns, obrigado pela essa conversa, esse bate-papo, foi um prazer, uma honra, e parabéns para vocês, para toda a equipe de vocês, um forte abraço, tá bom? Obrigada, Luciano, o prazer foi meu, até mais. Tchau. 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 Tchau.